Agora o atacante Henrique Santos, do Amazonas. Henrique, queria que você falasse um pouco sobre o seu acerto com o clube e a tua expectativa com a camisa do Amazonas. Cara, o acerto com o clube foi... O Ângelo entrou em contato comigo. E eu, na hora, saindo da Votoporanguense, aceitei o convite do Ângelo, do Amazonas. É um prazer estar vestindo essa camisa. Espero estar correspondendo. A altura do clube e estar fazendo o máximo para estar fazendo o clube chegar a esse acesso tão querido. Que é onde o clube pretende chegar, que é o objetivo do clube. E eu vim, junto com meus amigos, tentar esse objetivo. Henrique, o que você sabe da primeira vez no futebol aqui da região norte? O que você sabe aqui do Amazonas, do estado do Amazonas e do clube? Tem algum jogador que já atua contigo? Tem alguma referência? Do clube? Do clube eu tenho o Lucas. Eu conheci ele na base, na época em que a gente começou lá, na portuguesa. Do estado eu não tenho muito, mas já ouvi falar muito bem do clube. Amazonas, até que quando me ligaram, na hora eu falei, eu aceitei, né? E espero estar fazendo um bom trabalho, espero estar fazendo um bom, me empenhar ao máximo aqui para a gente estar indo o mais longe possível na competição.